As feiras de adoção de cães e gatos já são comuns na cidade. Desde outubro do ano passado até agora, mais de 100 animais já foram adotados. Neste final de semana, mais de 12 vão estar disponíveis para adoção. É muito importante a gente estar dando essa oportunidade para a população de Caratinga, pois são animais que estão no abrigo da APAP, que é a Associação de Proteção dos Animais Paradiso. Esses animais foram todos recolhidos das ruas ou animais que estavam sofrendo maus tratos. E na associação sofreram todo tratamento, acompanhamento veterinário, castrados. E hoje estão disponíveis para a população fazer adoção. E esse processo de adoção é muito importante, porque à medida que a população vai adotando esses animais, a gente vai tendo a oportunidade de estar recolhendo outros animais que são abandonados. Mas é importante salientar que as pessoas que forem nessa feira adotar esses animais têm que ter a posse responsável. Primeiramente, tem que saber a questão do tamanho da casa, se tem criança, qual o tipo de animal que ela quer. Porque tem que adotar e ficar com esse animal e tratar com todo carinho como se fosse um membro da família. Esta é uma realização da Prefeitura de Caratinga, em parceria com a Associação Protetora dos Animais Paradiso, APAP. Uma instituição que necessita de doações para dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos. A APAP faz um belo trabalho no nosso município. É uma associação que colabora muito, não só com a Prefeitura de Caratinga, mas com toda a comunidade. Faz diversos resgates desses animais. Então a gente precisa que a população apoie essa associação. É uma associação organizada, que tem pessoas comprometidas, tem acompanhamento do veterinário. Então a gente pede a população que procure essa associação. Ela tem um Facebook direto, eles fazem pedido de ração, de medicamento. Então a gente solicita que a população colabore com o trabalho dessa associação, porque traz benefício para todos nós. Porque hoje a questão dos animais na rua, desses animais que são resgatados pela associação, é tanto da questão da proteção dos animais e também uma questão de saúde pública. A feira de adoção acontecerá de 8 da manhã até às 11 horas. Os interessados na adoção devem levar comprovante de residência e documentos pessoais. Posteriormente a gente vai estar acompanhando essa família para ver como o animal está, se ele está adaptando bem naquele lar. Então a gente convida a população que sempre participa com a gente. A gente precisa que esses animais sejam adotados para a gente ter mais espaço, para infelizmente a gente resgatar mais animais que são abandonados pela população nas nossas vias públicas.